Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu tô aqui pra trazer uma dica pra você que tem o Playstation 4, mas já tá de olho no Playstation 5 e está com aquele pensamento na cabeça que sempre vem na troca de geração né, putz, será que eu compro agora já no começo? Mas daí, pô, eu preciso né, tá caro né, pô, tá uma dinheirada, aí eu vou ter que vender o meu Play 4 pra comprar o Play 5, putz, mas daí eu vou perder todo o jogo do Play 4, putz, e aí mano, eu vou ficar com dois jogos no Play 5, tem uma porrada de jogo no Play 5, não se preocupa, porque você não vai perder o jogo do seu Playstation 4, desde que você mantenha a mesma conta, tá, que fique claro aqui, você tem que estar com a mesma conta, porque a Sony fez uma parada legal que agora vai botar a retrocompatibilidade no Playstation 5 Então, a maioria dos jogos, segundo a Sony, tá, a maioria dos jogos que você tiver aí no seu Playstation 4, vão funcionar no Playstation 5, é isso aí pessoal, é bem tranquilo, bem leve, então a maioria desses que estão aqui ó, que eu tenho aqui, tá vendo ó, tem todos esses jogos instalados, a maioria deles, quando eu comprar o meu Play 5, eles vão, assim que eu logar minha conta, fui lá, loguei, comprei o Play 5, tirei da caixa, instalei, vou lá, loguei minha conta, os jogos vão funcionar, é só eu instalar, eles no Hard Drive aí no meu Play 5 e poder jogar do mesmo jeito, é óbvio que assim, alguns jogos vão ter restrições, alguns jogos não vão ter servidores online, provavelmente, alguns jogos vão ter alguns modos que não vão funcionar, a maioria dos modos vão ser modos online, tá, é quase certeza isso, é, só que, e também alguns jogos não vão, é, ter, como é que eu posso dizer, não vão estar rodando tão bem quanto a gente esperava, porque é um processo diferente, tá num console diferente, os caras, sei lá, tem alguns jogos que dão problema de programação, tá, então, é isso que eles estão afirmando pra gente, mas, eles também afirmam que a grande maioria dos jogos vão funcionar, eu vou mostrar isso, como que eles estão afirmando isso pra gente, tá, vamos mostrar aqui na Store, tá, a gente entra aqui na Playstation Store, e você vai perceber que agora foi adicionada uma parada em praticamente todos os jogos, eu não vi nenhum ainda que não foi adicionado isso, tá, eu vou até mostrar pra vocês, ó, vamos entrar aqui em jogos, pegar um jogo velho, tá, vamos pegar um jogo muito velho, cadê lá, todos os jogos, aqui, todos os jogos, tá vendo aqui, ó, vamos entrar aqui em todos os jogos, tá, é, primeiro eu vou mostrar num jogo novo, né, tô sendo burro aqui, vamos entrar aqui, ó, em breve, beleza, vamos pegar aqui o Call of Duty, Call of Duty Cold War, não, essa sessão aqui não, vamos entrar aqui no, uh, Spider-Man Miles Morales, aqui, beleza, tá aí, o novo Homem-Aranha aí, muito louco, vai sair no Play 4, vai sair no Play 5, e se você vir aqui embaixo, é, você tem aqui algumas coisinhas, coisinhas, tá vendo ali, tá escrito, né, você entrou ali nessa aba aqui de, de recomendações, de detalhes, você vai ver que tá escrito aqui, ó, e essa foi, esse foi o parágrafo que eles adicionaram em praticamente todos os jogos do Playstation 4, escrito ali, ó, para jogar esse jogo no Playstation 5, talvez seja necessário autorizar seu sistema com o software do sistema mais recente, é possível jogar esse jogo no Playstation 5, tá vendo, ó, é possível jogar esse jogo no Playstation 5, mas alguns recursos disponíveis no Playstation 4 podem estar ausentes, e daí tem ali o site para você consultar, então, cara, todos, esse aqui é um jogo novo, né, nem saiu ainda, né, tá na pré-venda aqui, eles já colocaram isso, mas, como eu vou mostrar para vocês, cara, eu quis mostrar ali, né, todos os jogos, vamos entrar aqui, vamos pegar um jogo velhaço, cara, vamos pegar, tipo, o jogo mais velho que eu consegui achar, vamos vir aqui, ó, classificar, mais antiga para a Maia Nova, data de lançamento mais antiga para a Maia Nova, vamos vir aqui, vamos pegar aqui, ó, Call of Duty Ghosts, tá ligado, nem sei que alguém gostaria de jogar ele no Playstation, jogo no Playstation 3, se eu não me engano, saiu, né, o Ghosts, não lembro, mas eu acho que sim, e vamos vir aqui embaixo, entra no detalhes e tá lá, ó, para jogar esse jogo no Playstation 5, talvez você já precise atualizar o seu sistema com o software, mesmo parágrafo que estava lá antes, então é isso, cara, essa é a dica, não se preocupe, cara, continue comprando os seus jogos aí no Playstation 4, se você tá com aquele medo de, porra, o Playstation 5 tá aí, eu vou ficar comprando um monte de coisa para o Playstation 4 ainda, depois não vou poder usar, vou ter que vender, não vai ter esse problema nessa geração, pelo menos no Playstation, porque você vai poder jogar até os seus jogos, ó, Assassin's Creed Black Flag, esse aqui eu tenho certeza, ó, tá escrito ali, ó, Playstation 4, Playstation 3, vamos entrar aqui e vamos ver se ele vai funcionar no Playstation 5 também, vamos ver aqui embaixo, tá lá, ó, para jogar esse jogo, de novo, não sou eu que tô falando isso, quem tá falando isso é a Sony, tá escrito ali, ó, é possível jogar esse jogo no Playstation 5, tá vendo ali? Então, confia, vai lá, não vai precisar mais ficar com essa, com esse medinho de comprar um jogo aqui, comprar um jogo ali, você vai ter essa função disponível aí no seu Playstation 5, é isto mesmo, pessoal, tá? A única coisa que você precisa ficar de olho, tá? Isso aqui aí é por conta das desenvolvedoras, tá? Algumas desenvolvedoras vão fazer uma parada um pouco diferente, o que eles vão fazer? Eles vão fazer, é, deixa eu, se eu não me engano, a Ubisoft vai fazer, eu não tenho certeza se é a Ubisoft, mas a 2K, por exemplo, eu acho que vai fazer isso, tá? Porque o que ela vai fazer? Ela vai te vender, é, é, tem o FIFA 21, vou usar a EA aqui, o FIFA 21 vai ter duas versões, tá? Ele vai ter a versão do Playstation 4 e a versão do Playstation 5 vai ser um jogo diferente, eles que tão falando, tá? Não sou eu que tô falando, é a afirmação da EA, vai ser um jogo diferente. Então vão ser, você vai poder jogar o FIFA 21 do Play 4 ainda no Play 5, mas pra você jogar o FIFA 21 do Play 5 no Play 5, aí é outro jogo, mas a EA tá sendo de boa e a EA vai te dar as duas versões, se você comprar no Play 4, você vai poder comprar, é, você vai ter ele no Play 5 já, a EA tá fazendo isso, tá? Mas tem algumas desenvolvedoras que não tão fazendo, então você tem que ficar de olho, tá? Isso aí não, não mostra aqui no, no Playstation, infelizmente, você vai ter que buscar na internet, aí ver uma lista e tal, mas, se eu não me engano, a 2K, a empresa que faz jogos de basquete lá e tal, é, o que eles tão fazendo é que vão ter a mesma coisa, vão ser duas versões, vai ser uma versão no Play 4, uma versão no Play 5, vão ser jogos diferentes, segundo eles, e você não vai poder fazer essa transição, você vai ter que comprar o jogo de novo lá no Play 5, tá? Mas, é, é, a maioria, como eu falei pra vocês, a maioria dos jogos que você comprar aqui no Play 4, eles vão estar 100% disponíveis lá no Playstation 5, então, não se preocupe, vá e compre os jogos que você quiser, é, é, as únicas coisas são jogos novos mesmo, isso aí, vocês prestem um pouco atenção, Watch Dogs Legion, o Assassin's Creed aqui, tá? O Homem-Aranha também, não sei se eles vão fazer isso, então, fique ligado, preste atenção, senão você vai jogar a versão no Play 4 e no Play 5, sendo que também vai ter uma versão no Playstation 5, tá? Então, é só isso que você precisa prestar atenção, tá? Os jogos ultra-mega-novos, às vezes as desenvolvedoras vão fazer essa meio que sacanagem, digamos assim, com o público, tá? Mas, jogo velho, jogo que você tem aí, o jogo antigo, que você quer comprar e você tá com medo porque vai sair o novo console, não se preocupa, vai lá, compra e você vai poder jogar também no Play 5, beleza? Então, é isso aí, pessoal, por hoje eu vou ficando por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra ajudar a gente na divulgação, não esqueça de seguir as nossas redes sociais e também, não esqueça... Ai, meu Deus do céu, não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui no canal da Joinville Games. Eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e eu quase morri, meu Deus do céu.